Oi mulheres e rapazes também, né? Voltamos com o nosso programa, conversando com Leonardo Medeiros e Sandra Covelloni. Eles estão no filme sobre a vida de Allan Kardec, que estreia hoje. E eu tô muito feliz em te receber. Leonardo, feliz em te receber também. Estreia hoje o filme? Tá estreando, aqui embaixo. Tá estreando. Então, aqui tem, na Gazeta tem? Aqui na Gazeta. Grande Circuito? Sim, grandíssimo. Tá no shopping? Tá no shopping, todos os shoppings. 250 cinemas espalhados pelo Brasil, por enquanto, né? É, vai aumentar. É, não, porque se o povo for lá assistir, eles botam em mais salas. Como é que funciona? Então, se todas as salas ficam lotadas, cheias, o filme fica mais tempo em cartaz? É porque tem uma rotatividade muito grande. É um filme entrando atrás do outro e tem muito filme que vem dos Estados Unidos, que vem com muita grana de divulgação e tal, e que vai ocupando as salas. E os filmes brasileiros, eles ficam meio tentando respirar no meio dessa... Desses caras muito poderosos. Então, por isso que é importante ir. É importante ir. Quanto mais for, mais o filme fica e em mais salas. Tá. Se a gente lota no primeiro final de semana, né? Então, vai ganhando uma força e vai estreando em mais salas. O nome do filme é Kardec, o filme. A Sandra interpreta a esposa. Isso. É isso? É. E o Leonardo faz o Kardec. Isso. O próprio. Todas as vezes que a gente conversa com atrizes e atores que fazem essas personalidades, eles relatam experiências pessoais, né? Apesar de serem profissionais e tal, tem alguns personagens que trazem uma marca na vida pessoal do profissional. Isso aconteceu com vocês? Aconteceu com você, Sandra? Ah, é uma... É um personagem muito importante, né? Allan Kardec. Eu não conhecia nada da vida da Amélie, que é a mulher dele. Francesa? A gente é francesa, né? Eles moravam em Paris, eram dois professores de Paris, do século XIX. Então, o filme se passa mais ou menos em 1850. Então, eu não conhecia nada da Amélie. E aí, quando a gente começou a estudar, a ler a biografia do Kardec, escrita pelo Marcel Souto Maior e depois o roteiro do Wagner Assis e do Baião, aí eu comecei a entender quem era essa mulher na vida do Kardec, que foi um grande homem, né? O codificador da doutrina espírita. Sim. E aí, a gente construiu, eu e o Léo juntos, com o diretor, esse casal forte, eles não tinham filhos. Então, eles são bem unidos nessa pesquisa que aparece na vida deles, eles já com mais de 50 anos, né? Então, foi com mais de 50 anos que o Kardec começou a ser o Kardec que a gente conhece? Muito interessante a história dele, porque ele era um cara, era um intelectual, era um homem das ciências... Portanto, cético. Totalmente cético, numa época em que era... o que dominava a ciência era o determinismo newtoniano, né? Então, era tudo muito cartesiano. E ele é um cara incrível, né? Porque ele, diante de uma hipótese nova, de coisas que estavam acontecendo em Paris... Olha o trailer, que bonito que era. As imagens, belíssimo, olha que lindo. A produção é incrível. E ele resolve estudar aquilo. Mas como um cientista, não como um místico, né? Acho que esse é o grande esclarecimento que o filme traz. Vocês são da doutrina espírita? Eu não sou, a minha família inteira é. Família inteira, menos você? É, eu gosto muito, assim, mas eu nunca fui um cara religioso, sabe? Nunca fui de estudar, frequentar, sempre fui na minha. E continua? Continuo, mas eu tenho um respeito imenso. Claro. Principalmente por ter convivido com eles. São pessoas muito bacanas. E trouxe alguma marca para a sua vida pessoal fazer esse personagem? Trouxe. O que trouxe? O Kardec, com 53 anos de idade, ele deixa de ser cético e começa a se assombrar, a se espantar com esses fenômenos paranormais que estão acontecendo na França. Deve ter sido um sofrimento para ele, não? Porque você tem, não é? Você passa 53 anos acreditando... Só que é um cara que não nega, assim. Se ele vê uma coisa, ele quer saber o que é. E ele foi atrás disso, né? E eu filmei com 53 anos, a mesma idade, né? Que é mais ou menos a idade que o personagem começa no filme. E eu sempre fui um cara muito cético também. Então, e embebido numa cultura espírita muito forte, de uma família muito tradicional. Então, o filme chega para mim, assim, como um recado, sabe? Ele vem trazendo, assim, toda uma história familiar, dúvidas pessoais, questionamentos. Então, ele é muito forte para mim nesse momento da minha vida, né? E você mudou a alimentação por conta do personagem? Não, na verdade, assim, eu sou vegetariano já faz tempo. Ah, tá. Aí, para fazer o filme, eu radicalizei a dieta e fui para o veganismo. Eu já estou voltando para o vegetarianismo, mas eu queria ficar vegano. Como parte desse processo de fazer o Kardec no filme? Porque você fica mais legal quando você é vegano, sabe? Porque a dieta que a gente tem, ela depende da exploração dos animais, né? De crueldade, de comércio, de vidas. E eu me sinto melhor sendo vegano. Entendi. Eu adoro sentir aquele cheiro do churrasco, sabe? Me dá uma culpa danada. Mas eu prefiro não... Prefiro não. Melhor não. Melhor não. E para você, Sandra, trouxe algum impacto na sua vida pessoal ou não? Para você é muito bem separado. É, não, sempre... Neste trabalho. Não, a gente sempre entra num mundo que a gente acaba aprendendo muitas coisas novas. Eu não sabia nada, assim, acho que eu sei o que a maioria das pessoas sabe, né? Então... Sobre o Kardec? Sobre o Kardec, sobre o Espiritismo, já tinha, assim... Fui algumas vezes com amigos, né? Ah, vamos na Federação Espírita, vamos lá, é tão bom, é tão gostoso, é energia maravilhosa. Fui, assim, mas eu também não... Não era conhecedora, né? Não, não. Não era conhecedora depois que eu vi que realmente não conhecia nada, né? Então, é... Aí eu entendi melhor e eu acho que eu me surpreendi muito, como a maioria das pessoas vai se surpreender quando assistiu o filme, que é saber que esse homem, ele não é um médium, ele não é um... Exato. Ele é um homem comum, ele é um professor de ciências, que fazia parte da Academia de Ciências, um cético e que... Isso é muito curioso. E que aceita, né? O chamado. O chamado, ele aceita... Peraí, deixa eu ver, vamos ver o que é isso, vamos investigar. E a esposa? Ah, ela é maravilhosa, Gabi. Eu fui descobrindo, assim, ao longo das filmagens, que ela... O roteiro já tinha um pouco, assim, mas eu acho que eu coloquei um pouco mais, assim, ela é bem humorada, né? Então, quando ele tá meio tristinho, assim, ela... Ela até brinca com ele, né? Porque ela fala assim, ai, quer dizer que agora eu vou ter que te chamar de Allan Kardec? Esse cara era um druida, então eu devo ter sido uma sacerdotisa. Eles brincam, né? Eles debocham um pouco no começo dessa... Ela traz leveza. É, então, ela traz uma leveza pra ele, quando ele tá, assim, ai, não, acho que isso não é pra mim, não, vamos lá, vamos continuar, porque foi difícil, né? O nome dele não era Allan Kardec? Não, o nome dele era Leon. Leon Hipólite Denizar Rivail. E aí, depois que passou a ser Allan Kardec... Porque tem um espírito, os espíritos que começam a conversar com ele, ele fica muito espantado com essa situação, né? Você imagina, ouvi vozes, né? Não, mas não era ele que ouvia. Ele não era ele que ouvia. Ele não era médium. Ele era um cidadão comum. Ah. É um cidadão comum colocado diante de uma situação extraordinária. Quer dizer, o que que aconteceria com você? Exato. Se acontecesse com você. E os espíritos que começam a falar com ele, e ele, cheio de dúvidas, né? Eles dizem pra ele que ele, numa encarnação anterior, era um druida que chamava Allan Kardec. E aí, ele, ao longo dos estudos, depois que ele começa a se certificar de que aquilo era verdadeiro, era legítimo, né? Ele adota o nome. É, porque ele, quando ele faz toda a pesquisa, que ele tem o livro pronto, o primeiro livro, aí ele fala, eu não vou, eu não vou assinar como o professor Leon, como os outros livros que eu, que eu escrevi, porque não fui eu que escrevi. Exato. São psicografias que ele organizou, né? E colocou numa ordem pra que as pessoas entendessem, e aí ele fala, bom, então eu vou assinar como Allan Kardec. Ele se nega até o último minuto que ele pode, ele se nega a se envolver com isso. É só quando realmente é inevitável, que são muitas evidências, que ele fala, ah, tá bom, então eu vou estudar isso, ver exatamente o que é. Mas uma postura cética. Agora, independente da religião, a história é muito curiosa. E o filme é muito bem feito. Muito. O figurino é maravilhoso. O figurino foi todo feito no nosso corpo, né? A gente acompanhou toda a evolução do figurino, porque nós fomos os manequins, né? Então a gente ficava lá. O filme foi feito pra você. Olha lá, Notre Dame. Eu ia perguntar, foi feito todo no Brasil? Olha. Olha lá, Notre Dame ali atrás. De quem que é a produção? É da Conspiração. Da Conspiração Filme? É, Conspiração Filme. É uma produção belíssima. É a história de um homem em comum. Então, assim, não é um filme só pra espíritas. Isso que eu tô entendendo. É um filme que traz discussões incríveis pra os dias de hoje. Porque, e isso foi sem querer. Em nenhum momento eu escutei ninguém falar no set de filmagem ou durante a produção, ah, vamos falar de temas atuais. Não teve isso. Agora a gente começa... Eu fiquei espantado quando eu vi o filme, da atualidade dele. Que coisa, não? Muito. É, porque fala de escola laica, fala do lugar de fala da mulher, né? Porque a minha personagem, ela tá muito presente, assim, nas discussões e nas decisões. E ela é ouvida. Ela é ouvida, né? Eles têm uma relação muito bacana e fala dessa tolerância religiosa. Por que não ouvir o que essas pessoas têm a dizer? Muito atual. E tolerância entre o casal. Tolerância entre o casal, tolerância com as outras religiões. Muito legal. Que a gente sabe que existe muito preconceito, tá muito complicado. Então vocês filmaram em Paris e no Brasil. E no Rio de Janeiro. E é uma coprodução ou não? Não, é coprodução brasileira. A produção é da Conspiração, a distribuição é da Sony. Isso. Tá, tudo super caprichado. Super, super. Super caprichado. Olha, é um filme que dá gosto, viu? É meticulosa, né? A pós-produção. Todo mundo que assiste fala assim, ah, não dá nem pra acreditar que é um filme brasileiro. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Ou ruim, mas é o que falam. Mas é o que falam. E estreia hoje no Brasil todo. Todo. Já deve estar passando. Não é só no Rio de Janeiro e São Paulo, é o Brasil todo. Não, Brasil todo. Talvez, eventualmente, tenha alguma capital, alguma cidade grande do interior que o filme não tenha chegado, mas é uma questão de uma semana ou duas. Sim. Pra essas cópias começarem a circular também. É, porque aí faz duas semanas numa cidade grande do interior, depois vai pra outra cidade. É uma loucura que tá acontecendo. Tem caravanas indo assistir o filme. Caravanas indo assistir o filme. Ai, que gostoso ouvir isso. É, não é maravilhoso? É. Então, por exemplo, o pessoal de Franca entrou em contato comigo através do Instagram e falou, ah, o filme não vai passar aqui. A gente vai fazer uma caravana e vai pra Ribeirão Preto. Que gostoso. Aí eu falei pra eles, não, calma, calma. Não vai agora, mas talvez na semana seguinte. Tá tendo um movimento muito bacana. E muito gostoso das pessoas... Imagina você juntar um grupo de amigos pra ir ao cinema, né, nos dias de hoje. Muito gostoso. E a divulgação, acho que a gente, esse filme teve uma divulgação bem diferente, assim, né, pelo menos assim, no meu caso, das divulgações, assim, que eu já participei. Que sentido, Sandra? Porque eu acho que tá, assim, bem direcionado pro público, no sentido... Sempre tá direcionado pro público, claro, mas assim, de organizar grupos. Por exemplo, bastante tempo atrás já começou a sair, assim, se você tem um grupo de 50 pessoas, vocês querem assistir, então faz um preço especial, tipo 10 reais pra todo mundo, pra comprar os ingressos. Facilitando a vida. Facilitando a vida, facilitando o custo, né, porque não é barato, né, pra gente acompanhar tudo. E usando as mídias sociais e o WhatsApp pra outras coisas que não, chatice, né, assim, agrupando as pessoas pra fazer uma atividade interessante. Olha, o nome do filme, Kardec, o filme, estreia hoje em todos os cinemas. O Instagram do filme é arroba kardec.filme, kardec com K, kardec, e ser mudo, kardec.filme. Instagram da Sandra, arroba sandra, underline corvelone, sem nenhuma letra dobrada. Não. Instagram do Léo, arroba leonardomedeiros. Desculpa a intimidade, mas eu tenho muitos amigos atores que são seus amigos, então fala Léo, 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 eu acabei marcando. Então, da Sandra é sandra, underline corvelone, e do Leonardo é arroba leonardomedeiros. E o Instagram do filme, entra lá, arroba kardec.filme. Não, acho que é kardec o filme, não tem ponto, não é? E agora? É que assim, a gente confunde por causa da hashtag, né? Não, a gente vai ver agora. Hashtag kardec o filme, e arroba kardec filme, né? Sem ponto, kardec filme. Então é kardec filme, sim? Isso, sem ponto. Ponto, kardec filme sem ponto. Kardec o filme. É kardec o filme, o Instagram. Não é isso aí? Bom, vai aparecer rapidinho, colocou kardec, vai aparecer um monte de coisas lá. E vocês vão achar muita coisa, tem muita coisa na internet. Tem memes, tem figurinhas, tem tudo. E tudo bem-vindo, né? Tem tudo, é. Muito, muito, muito lisonjado, eu me sinto em receber vocês aqui no dia da estreia. Queria te dar um abraço. Que seja um sucesso. Obrigada, Regina. Parabéns pelo programa. Parabéns pela carreira. Acabando o programa, você desce lá e assiste o filme. Parabéns pela carreira. Pois é uma ótima pedida, Leonardo. Vocês aí tudo também. Acaba o programa, a gente vai todo mundo em caravana. É, aí vai sair assim, ai. É, porque é tão amoroso o filme. É elevado, né? Muito obrigada. Parabéns pela carreira e parabéns pelo filme. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada.